Sempre, na hora de resolver qualquer questão, no método MPP nós começamos usando o método dos 50. Mas Renato, o que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Isso mesmo, você lê o problema e já resolve 50% dele. E aí os outros 50%, Renato, como é que eu boto? Aí você continua com o método MPP na técnica 2080 para modelar e resolver. Então vamos lá. Uma moeda não tendenciosa é lançada até que sejam obtidos dois resultados consecutivos iguais. Qual a probabilidade de a moeda ser lançada exatamente três vezes? Opa, o problema é de quê? Probabilidade. E probabilidade, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que probabilidade, galera, é igual ao que eu quero sobre o total. Probabilidade. Probabilidade é igual ao que eu quero, é uma razão, que fica o que eu quero sobre o total. Sempre. Tá legal? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Só que essa questão, o que a gente tem que ter na mente nessa questão? Pra essa questão, eu tô lançando moeda. Quando eu lanço moeda, o resultado ou é cara ou é coroa. Ou é cara ou é coroa. Tá bom? Então eu vou lançar até ter dois resultados consecutivos iguais. Só que ele quer a probabilidade de ter dois resultados iguais lançando exatamente três vezes. Então eu tenho duas situações. Eu tenho que achar a probabilidade de ser. A primeira ser cara. Opa, calma aí. Tem duas situações. A primeira ser cara. E a segunda ser coroa. E a terceira ser coroa. Por que isso, Renato? Porque pensa comigo. Eu tenho que lançar três vezes. Se saírem dois consecutivos iguais, para a brincadeira. Correto? Então a primeira é diferente e as outras duas são iguais, consecutivas. Aí pode ser cara e coroa e coroa. Ou pode ser o contrário. Como assim o contrário? Pode ser a primeira sendo coroa e as outras duas consecutivas cara. Porque elas têm que ser iguais. Cara e cara. Beleza? Eu tenho que achar essa probabilidade. Beleza? Zero trauma. Tem que ter dois resultados consecutivos. Eu tô lançando três vezes. Se eu tô lançando três vezes, os dois resultados consecutivos têm que ser os dois últimos. Porque se eles forem os dois primeiros, acaba. Então, para ter três, tem que ser os dois últimos. Então, pode ser a primeira cara, logo as outras duas coroa. Ou então, a primeira coroa e as outras duas caras. Tá bom? Aí vamos lá. Saí cara numa... Lanço uma moeda, a chance de sair cara é metade. Então, aqui vai ser metade vezes. Ué, por que vezes? Deixa anotado. Probabilidade, sempre que aparece o E, você multiplica, meu anjo. Tá bom? E sempre que aparece o O, você soma, meu anjo. Tá bom? Meio vezes meio vezes meio. Mais. Saí coroa, galera. É meia. É tudo igual. Porque é cara o coroa, né? Meio vezes meio vezes meio. Olha que lindo. Tudo lindo, né? Agora vamos lá. Vem comigo. Meio vezes meio vezes meio dá um oitavo aqui. Mais um oitavo ali. Tudo bem? E aí somar a fração. Como os denominadores são iguais, o que eu faço? Eu vou repetir o denominador e vou somar. Um mais um dá dois. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir geral por dois. Dois dividido por dois dá um. Oito por dois dá quatro. Acabou. Qual é a minha probabilidade? Um quarto. Marco o V da vitória na letra B. Zero trauma. Show? Muito bacana essa questão. E fica ligado porque essa ideia cai direto. Essa ideia de você ter consecutivos, iguais. Essa ideia toda. Tá bom? Então fica muito ligado. Show?